Um polícia morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas no leste do Quénia na sequência de um ataque com uma granada contra uma igreja na cidade de Garissa. O ataque ocorre depois da intervenção do exército do país contra as guerrilhas islamitas na vizinha Somália. 18 pessoas tinham morrido em julho num ataque similar contra duas igrejas na região.